Fala aí galera do ranking, comentário de hoje vem por conta de uma proposta surreal, surreal por parte do deputado federal Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro Novamente PSOL, novamente Rio de Janeiro, o pessoal aqui vai falar que a gente pega no pé desse estado tão bonito, cuja capital é a cidade maravilhosa Um grande beijo no coração dos fluminenses, mas Deus me livre, esses deputados que vocês tem aí com todo respeito ao povo do Rio de Janeiro Só sai abobrinha desse estado, impressionante, dentro da má qualidade legislativa do Brasil, o Rio de Janeiro se destaca por ter as ideias mais cretinas que a gente recebe aqui no ranking E desse partido PSOL também que costuma desprezar as leis da gravidade, as leis da economia já consagradas e simplesmente sair fazendo canetada O que ele propõe? Um grande fundo de 260 bilhões de reais que vai garantir o emprego a todo brasileiro Ou seja, todo brasileiro que quiser um emprego agora vai lá nesse fundo que vai ser gerido por ninguém mais, ninguém menos que as centrais sindicais Ou seja, os sindicalistas vão gerir super bem, super respeitosamente esses 260 bilhões que dá quase 10 Bolsa Família Para garantir todo o emprego a quem quiser, daqui a pouco se a pessoa estiver infeliz também o governo vai garantir felicidade, o governo vai garantir alegria Tudo na cabeça desses deputados pode ser feito na base da canetada Bom, pelas leis universais da gravidade, assim como você larga uma maçã no ar, ela cai, assim funciona a economia Se você vai gastar 260 bilhões a mais, você vai ter que aumentar os impostos em 260 bilhões ou aumentar a dívida pública em 260 bilhões Quando você aumenta os impostos, você tira dinheiro da economia real, você destrói empregos Então você vai destruir empregos bons na iniciativa privada para gerar um monte de emprego ruim gerido por sindicalistas É um verdadeiro pesadelo Obviamente que na prática, boa parte dessa grana vai ser roubada pelos sindicalistas Vai ter um monte de mutreta, os preços dos produtos no Brasil vão aumentar, a carga tributária vai aumentar E o desemprego vai aumentar ainda mais como consequência dessa bondade do nosso querido deputado Aí perguntam para ele, falam, deputado, de onde vai sair esse dinheiro? E ele, gênio da economia, o que ele fala? Não, não, pela minha proposta, não vai ter que cobrar mais imposto e não vai ter que aumentar a dívida pública Mas então como é que é a mágica? Não, nós vamos acreditar um valor diretamente do governo para os fornecedores do serviço público Ou seja, deputado, você acabou de inventar a roda Não, caralho, não, você acabou de falar imprimir dinheiro A solução mágica do nosso querido deputado do PSOL, Rio de Janeiro É a consagrada imprimir dinheiro Que a gente sabe que leva a hiperinflação Como em todos os exemplos aí do mundo A gente vê na Venezuela agora, na Alemanha do pós-guerra Imprimir dinheiro gera simplesmente você roubar todas as outras pessoas do país Gerar hiperinflação, destruir o poder de compra do pobre É vergonhoso que tenha alguém com esse calibre intelectual Esse nível de desconhecimento tão grande no nosso congresso E obviamente eleito por quem? Por todos nós Quem elege esse tipo de pessoa somos nós os cidadãos Conforme a gente vai conscientizando e educando o nosso povo para votar melhor A gente tira esse tipo de proposta imbecil e destruidora do nosso congresso Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal